Essa é Cananeia, um dos últimos municípios do litoral sul paulista. Uma cidadezinha de menos de 15 mil habitantes. Nem um prédio, uma verdadeira vila que mantém ainda características do período colonial. É daqui que parte nossa remada em canhaques oceânicos. Sairemos remando até esse banco de areia que aparece na maré baixa e logo em seguida à ilha do Cardolo. Voltaremos margeando a ilha comprida até chegar à Cananeia. No dia seguinte remaremos nesse mangue na ilha comprida, um passeio que vale a pena. O dia começa com um café da manhã reforçado, que é o combustível do remador. Esse é um instrutor Fuchs, com mais de 20 anos de experiência em canoagem. Nicolas fazendo sua assistência aos remadores que chegam logo em seguida. Esse banco de areia fica totalmente tomado por pássaros. É lindo ver a revoada quando estamos chegando perto. Alguns pássaros ainda ficam por lá, dando o seu show. Corre, corre! Isso é muito lindo, cara! Na ilha do Cardoso, os confins nadam a poucos metros dos banhistas. Isso é muito lindo, cara! Agora remando no Mangue, esse à direita sou eu e o Nicolas. Remar em família é muito bom. E tomadas algumas precauções é muito seguro. Remar não é coisa para super-heróis. Todo mundo pode aproveitar. Música Já conheci muitas pessoas durante os encontros de canoagem oceânica. É impressionante como essa atividade reúne pessoas boas. Música Só me resta agradecer a esses grandes remadores e também a Aroeira Aldó pela companhia nesse belíssimo final de semana. Música 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 Música